Se você não sabe como inserir uma configuração de corte personalizada no Silhouette Studio, você vai aprender isso nesse vídeo. Por que que é importante você saber como inserir uma configuração de corte? Vamos lá! Quando a gente instala o Silhouette Studio, vem várias configurações prontas pra gente. Então, vamos supor que você quer cortar um Color Plus de qualquer cor, 180 gramas. É só você selecionar a cartolina lisa que ele vai efetuar o corte. Será? Se a sua lâmina já estiver mais gasta, se a sua base estiver com pouca cola, alguns detalhezinhos podem acontecer pro seu corte não sair perfeito. E aí, você precisa colocar um pouco mais de força, aumentar ou diminuir um pouco a velocidade, fazer uma configuração personalizada pra aquela situação específica. Só que se você mexer na configuração da cartolina lisa, depois você tem que restaurar as configurações de fábrica pra voltar nas configurações originais. Se você criar uma nova configuração, você não precisa fazer isso. Então, é isso que você vai aprender agora. Música Muito bem, estamos com o Silhouette Studio aqui aberto. Peguei o molde aleatório que eu tava usando pra fazer um trabalho. E eu vou criar uma configuração para esse corte. Eu venho em enviar, como se eu fosse mandar isso aqui para o corte, certo? Vou colocar o corte simples, inclusive aqui estava no corte avançado para que a minha linha preta fizesse o corte do marcado e a azul simplesmente vincasse. São configurações personalizadas que eu mesma fiz aqui no programa. Mas vamos começar do básico. Eu vou clicar no simples e vou colocar aqui, ó, cartolina lisa. Isso é o que vem já na configuração de fábrica, certo? Tá aqui as especificações que o Silhouette Studio me dá para cortar isso num material 180 gramas. Como que eu crio o corte personalizado? Eu vou mexer em qualquer coisa aqui. Aumentar uma força. Aí dá salvar como. Ativou essa opção. Então, clico em salvar como, ele já vai aparecer lá embaixo da minha lista. Então, repare. Tanto português quanto inglês. Essas configurações aqui de cima, materiais da Silhouette, tá pintado de cinza. Tudo que tem até a próxima linha cinza, que é definido pelo usuário, daqui pra cima, tudo já vem no programa pra você. Caso você precise da configuração específica, ela sempre estará abaixo da segunda linha cinza, que é definições do usuário. Ou definido pelo usuário, ok? Todas essas são configurações que eu já fiz. A que a gente criou agora tá aqui, ó. Cartolina lisa 1, porque é uma cópia. Vou clicar com o botão invertido do meu mouse nesse nome e vou renomear esse material. Então, vamos supor que a gente vai fazer aqui uma configuração para 240 gramas. Então, a gente vai colocar Color Plus 240 gramas. Eu sei que, tá? Abaixo da linha cinza, foi eu que fiz. Renomeei o meu material, fecho no xizinho e vou selecionar essa configuração. Clico em material, rolo a minha barra lá pra baixo, Color Plus 240. Lembra que a gente aumentou só um a força? Pronto. Agora, você vai achar o seu corte ideal. Como você vai aumentando a força, diminuindo a velocidade, mudando a exposição da lâmina, até você chegar na sua configuração ideal para o Color Plus 240. Fez essas alterações, já não é mais aquela configuração de fábrica. É a sua configuração. Nesse momento, o que você faz? Você salva. Por quê? Quando você mudar o material aqui e voltar para o Color Plus 240, ele está exatamente da forma que você deixou. Por que que o corte avançado... Assim, você pode criar várias configurações de corte para diversos tipos de materiais. Mas tem uma coisa que eu queria falar pra você aqui agora. Como é que você vai saber que tipo de configuração começar? Por exemplo... Ah, eu quero cortar um acetato de 20 micras. Jana, como que eu acho a configuração inicial pra eu poder fazer essas pequenas modificações? Essa é uma dica que te economiza tempo, tá? Antes de você criar uma configuração nova, você clica aqui e acha o mais próximo do que você quer cortar. Então, por exemplo, a gente quer cortar acetato. Eu venho aqui nessa lupinha do buscar e digito acetato. Ele vai me dar opções de acetato. Então, você clica em acetato. Acetato muda qualquer coisinha aqui, diminui um se for o caso. Salvar como? Folhas de acetato finas? Não. Acetato 20 micras. E aí, você fecha aqui no X. Seleciona a sua configuração. E faz as modificações que você precisa pra acertar o acetato. Mesmo processo se você vai cortar um vinil. Você vem na busca. Deixa eu tirar aqui o acetato. Ó. Você vem na busca e vai colocar aqui. Vinil. E aí, ele vai te dar várias opções. Vinil, qual vinil? Ah, vinil fosco. Vinil lustroso. Vamos colocar vinil lustroso. Aumenta um aqui. Salvar como? Vinil, é... Paint Color. Dá um Enter. E fecha. E aí, você começa a mexer nas suas configurações. Assim, você pode colocar quantos cortes você quiser, baseado nos materiais que você compra. Feito isso da primeira vez, você não precisa repetir durante algum tempo. De novo, se a sua lâmina tá mais cega, você tem que aumentar a força ou aumentar a exposição. Mas, a tua configuração de partida já está ali. Então, você consegue fazer pequenos ajustes e continuar cortando os seus materiais com perfeição. Agora, se você quer aprender a fazer o corte avançado, que é aquele das duas cores de linha, que te garante um acabamento muito mais profissional nos seus materiais. Porque tira aquela linha pontilhada, diminui o tec-tec no Silhouette Studio. Eu vou te ensinar isso num outro vídeo, que eu deixarei linkado aqui embaixo. Que é, chega de tec-tec na sua silhuete. Assista esse vídeo, que ele vai mudar a qualidade dos seus materiais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se você não é inscrita no meu canal, eu te convido a se inscrever. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você quer aprender alguma coisa no Silhouette Studio, deixa aqui nos comentários. E quem sabe não vira um vídeo. E quem sabe não vira um vídeo.